Josias, eu queria muito entender essa história da emenda, né, porque ontem essa decisão da ministra Rosa Weber surpreendeu, né, eu acho que algumas pessoas, ela falando, olha, tudo bem, tá tudo certo, pode pagar então o orçamento secreto. Foi isso mesmo que ela decidiu, Josias? Eu queria entender essa decisão da ministra Rosa Weber e qual é o impacto disso, né, esses pagamentos que foram negociados lá para aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados, esse pagamento estava suspenso desde o dia 5 de novembro por determinação dela. E aí foi lá para o Senado, eles fizeram lá aquelas manobras para tentar dar transparência, a gente falou bastante aqui, trouxemos até o autor da proposta e tudo mais, e você até mesmo questionou na época, falou, mas não tem tanta transparência assim. E aí agora ela liberou. Teve essa transparência? Não teve? O que você achou disso, Josias? Não teve, não, não teve transparência. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, o Fabio Lelis, que são os presidentes da Câmara e do Senado, né, eles levaram na conversa a ministra Rosa Weber, do Supremo. Obtiveram dela a liberação das emendas orçamentárias secretas que ainda estavam pendentes de liberação em 2021. Nós estamos falando aqui de nove bilhões de reais, de um total de 16,8 bilhões que o Planalto tinha destinado para essa compra de apoio no Congresso. Então, é dinheiro de 2021. Desse total de 18,6 bilhões, nove bilhões estavam paralisados na boca do caixa por conta da decisão da ministra Rosa. A ministra também esticou de 30 para 90 dias o prazo que ela tinha concedido ao Congresso para divulgar os nomes dos parlamentares que já receberam sigilosamente, desde 2020, mais de 30 bilhões de reais desse orçamento paralelo. Esse prazo que a ministra tinha dado, o prazo de 30 dias, venceu agora, no domingo, nesse domingo passado. Ela agora esticou para 90 dias. Numa decisão anterior, essa que nós estamos mencionando aqui, que foi referendada pelo Plenário do Supremo por oito votos a dois, a ministra Rosa tinha determinado a suspensão do pagamento das emendas secretas, sob o argumento de que o direcionamento das verbas para uma expressão dela, um grupo privilegiado de parlamentares, isso fere o princípio da impessoalidade. E ela deu esse prazo de 30 dias para que o Congresso desse publicidade aos nomes dos beneficiários, porque esse princípio da publicidade é um princípio constitucional, que não vinha sendo respeitado pelo Congresso. O Lira e o Pacheco disseram, num primeiro momento, que a revelação dos dados sobre o passado era inexequível, foi essa palavra que eles utilizaram, era impossível, porque não estava previsto em lei, não tinha arquivos, isso não colou. Na última sexta-feira, o Pacheco pediu seis meses, veja bem, para verificar se vai ser possível coletar esses dados sobre as emendas que foram pagas até aqui. A Rosa Weber, então, perdoou a mentira, porque eles tinham mentido. Se agora estão pedindo seis meses para ver se dá para fornecer, tinham mentido antes, dizendo que era inexequível. Ela engoliu a mentira e concordou em dar três meses. Não deu seis meses, mas deu três meses de prazo. A ministra mencionou no seu despacho o projeto que o Congresso se apressou em aprovar, fixando novas regras para funcionamento desse balcão de emendas. Ela deu de ombros para o fato de que, mesmo sob essas novas regras, a verba vai continuar sendo distribuída apenas para um grupo de privilegiados. A Comissão de Orçamento acaba de reservar mais R$ 16,2 bilhões para o rateio de 2022. E a transparência vai ser fosca, porque o projeto aprovado pelos parlamentares autoriza deputado e senador a esconder as suas digitais atrás de pedidos assinados por prefeitos, governadores, entidades sociais. O plenário do Supremo, Fabíola, tende a avalizar esta nova decisão da ministra Rosa Weber. Eles se impressionaram com o argumento do Congresso de que o Supremo estava criando obstáculos para a liberação de emendas que são importantíssimas para projetos de educação, de saúde. Com isso, esse balcão do troca-troca, ele recebe agora o seno de qualidade do Supremo, considerando-se que os escândalos não param de aparecer nas manchetes, o Supremo corre o risco de ser visto como cúmplice desses malfeitos. Agora mesmo, tem aí um escândalo novo, um parlamentar que foi filmado com autorização, aliás, do Supremo, manuseando dinheiro de emenda em caixa, caixas de dinheiro, e mencionando ali cifras milionárias. Então, o Supremo corre um risco grande, a meu juízo, porque a Rosa se deixou levar pela conversa fiada do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Ok.